Agora a gente vai falar da Febratex, porque os fiscais do Ministério do Trabalho, os auditores fiscais, eles autuaram fabricantes e importadores de máquinas em condições de risco nesta edição da Febratex. Então vamos conversar de novo ao vivo com a Danube de Souza. A Danube vai trazer para a gente mais informações para contar exatamente o que aconteceu na Febratex com essa fiscalização dos auditores, a Secretaria do Trabalho, é isso né Danube? Isso mesmo, Joelson, foi uma ação, uma fiscalização que partiu do Ministério do Trabalho. Eles, portanto, notificaram, autuaram os fabricantes e importadores de máquinas que participaram da Febratex, que é a feira brasileira da indústria têxtil, inclusive uma das maiores do setor, que aconteceu aqui na cidade de Blumenau, no Parque Vila Germânica. Chama a atenção o resultado dessa fiscalização, Joelson. Eles também chegaram a interditar algumas máquinas e dos 24 expositores do evento, 18 foram autuados, sendo que desses 18, 14 são representantes de importadores de máquinas ou representantes ou importadores de máquinas. Ou seja, a maioria dos problemas foi com relação a máquinas importadas. Segundo o Ministério do Trabalho, eles não estavam respeitando as normas técnicas de segurança, o que é muito preocupante. A Febratex aconteceu aqui em Blumenau, de 21 a 24 de agosto, no Parque Vila Germânica. Nós conversamos com o Auditor Fiscal do Trabalho, o Pedro Maglioni, que traz mais informações sobre essa situação. Acompanhe. Essa operação de fiscalização na Febratex faz parte de um projeto aqui da Superintendência Regional do Trabalho em Santa Catarina, no sentido de buscar a adequação dos fabricantes e importadores de máquinas. Elas saem de fábrica com inadequações em relação à questão de segurança, o cumprimento do DNR-12, que é a norma que rege essa questão da segurança do trabalho na interação com máquinas. E, nesse sentido, a Febratex, como outras feiras voltadas para alguns setores das indústrias, elas normalmente oferecem muito maquinário. E constatamos várias irregularidades, vários problemas em relação à segurança, ou vão haver atuações de várias empresas, alguns fabricantes nacionais, mas a maioria delas importadores. E foi detectada ainda algumas máquinas, três máquinas que estavam em uma situação de risco mais elevada, achando um risco grave iminente, uma situação que pode gerar um acidente muito grave. Essas máquinas foram interditadas e a demonstração delas ali na feira ficou prejudicada por conta da interdição. A princípio, o Ministério do Trabalho não está diretamente responsabilizando o organizador, mas a gente está atuando em parceria com o Ministério Público do Trabalho para verificar se o organizador pode, de certa forma, passar a ter um controle um pouco maior para que essas máquinas sejam expostas e realmente não ofereçam risco, não só ali na feira, mas que elas não venham comercializadas e utilizadas em uma empresa do setor têxtil, onde vai ter um risco de promover alguns acidentes. 24 expositores, 18 nós constatamos irregularidades, elas receberão os autos de inflação e as multas terão calculadas ao final desse processo. A empresa tem um prazo para apresentar defesa e a depender do resultado desse processo administrativo vai se imposta às multas. Portanto, esse é o depoimento do Auditor Fiscal do Ministério do Trabalho, Pedro Maglioni, que trouxe as informações sobre essa operação de segurança feita na Febratex, aqui na cidade de Blumenau, o evento que aconteceu recentemente. E é de extrema importância, Joelson, segundo o Ministério do Trabalho, até porque é uma máquina simples, como aquela de tingimento de tecido, por exemplo. Se acontecer algum problema no processo, pode até dar uma queimadura de terceiro grau no trabalhador. E tem outras máquinas utilizadas na indústria têxtil que podem ocasionar problemas graves, acidentes graves e até fatais, se essas máquinas não estiverem funcionando normalmente e também se os trabalhadores não estiverem respeitando as normas de segurança. Então, para evitar aí tragédias, para evitar acidentes, é que foi feita essa fiscalização na Febratex, aqui na cidade de Blumenau. Eu volto com você aí no estúdio. Ok, muito obrigado, Danúbia. Danúbia falando, portanto, dessa fiscalização da secretaria, que é do Ministério do Trabalho, os auditores fiscais fizeram essa fiscalização, essa autuação na Febratex. Bom, é preciso ouvir também a resposta do organizador da feira, até para que ele possa também dar a explicação para a comunidade e também, principalmente, para o público que visitou a Febratex, que fez negócio durante a Febratex. Então, nós vamos falar agora ao vivo com o organizador da Febratex, o Elvio Pompeu Madeira. Elvio, muito obrigado pela sua participação. Está ao vivo com a gente, via internet, inclusive. Você ouviu agora o auditor fiscal falando dessa autuação que aconteceu durante a Febratex. Eu queria ouvir, ele dizia que buscam, inclusive, a possibilidade de responsabilizar o organizador. O que você fala sobre isso? Boa tarde, Joel. Isso é um prazer estar conversando com vocês. Nós somos totalmente favoráveis à fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. Todos os equipamentos têm que constar com a NR12. Inclusive, no nosso contrato em manual das feiras, nós exigimos que o expositor tenha toda essa condição para expor os equipamentos. O que acontece é que, imagina numa Febratex, onde nós temos mais de 5 mil equipamentos em funcionamento. Onde, numa terça-feira, às 14 horas que se abrem, praticamente 24 horas antes, é quando os expositores fazem os últimos arranjos nos seus equipamentos, no seu funcionamento. É inadmissível que se tenha condição de fazer esse tipo de fiscalização. Até pela própria formação nossa, como promotores de feira, nós organizamos os eventos, nós temos toda a condição de dar o controle, a parte de energia, ar comprimido, mas essa fiscalização nós exigimos dentro do nosso contrato. Agora, existe, por exemplo, por parte do Mabimac, que é a Associação Brasileira de Máquinas, que nos apoiam, que existem departamentos internos para esse tipo de fiscalização. Os próprios expositores fiscalizam, porque também nós achamos que todo o equipamento que não tenha esse tipo de controle de segurança com relação ao manuseio do equipamento, com certeza vai ser mais barato do que o outro que tem. Então, já começa o nivelamento por baixo. Então, nós somos a F100 favoráveis, nós já estivemos em audiência com o Ministério do Trabalho, aí em Blumenau, foram extremamente parceiros, eles entenderam qual é a nossa função, nós estamos sempre ao lado do Ministério. Agora, com relação a colocar esta responsabilidade, fica muito difícil, até porque nós não temos essa formação, mas temos que exigir a nível de contratos. Está certo. Elvio, muito obrigado, Bel, pela sua resposta à nossa comunidade também, a todos os clientes, todo mundo que passou pela Febratex deste ano, que é uma grande feira, uma grande organização, uma estrutura fenomenal, e a gente precisava ouvir também esse contraponto aí de vocês. Muito obrigado, uma boa tarde. o Elvio Pompeu Madeira, portanto, que é o organizador da Febratex, que foi um grande evento, passou por essa autuação do Ministério do Trabalho, e você ouviu aí, eles tentam agora, nessa grande parceria, sempre, é importante essa parceria da organização com o Ministério do Trabalho também. e você ouviu aí. E você ouviu aí.